Acredite no teu trabalho, não ache que vai ser uma coisa da noite para o dia, mas se você fizer com carinho, se você fizer bem feito, você com certeza vai mais longe. Mas pensa, como é que você vai criar esse teu movimento? Você acha que pura e simplesmente, né, criando um set, colocando no SoundCloud, lançando uma música no Beatport, você vai conseguir fazer isso? Legal! Tem gente que já conseguiu, mas com certeza é muito mais fácil. Se você criar o teu evento, levar as pessoas para lá, e pode começar pequeno, com certeza no começo só vai estar você dançando, não vai ter muita gente, mas aí você vai ter um primeiro seguidor, um segundo, um terceiro, até que você faça um movimento enorme desses.